E se a gente acrescentar outra nota? Então agora vamos usar a escala de blues, a escala de Ré menor blues. E vamos acrescentar agora uma nota entre a quarta e a quinta do acorde. Então vamos acrescentar um Sol sustenido entre o Sol e o Lá. Sol sustenido entre o Sol e Lá. Sol sustenido entre o Sol e Lá.